E tá chegando mais um sucesso Estou feliz no trem que segue para o interior Feliz porque comigo vai o meu amor E o trem só chega quando o dia amanhecer De noite linda vamos ter Estou feliz no trem que segue para o interior Feliz porque comigo vai o meu amor E o trem só chega quando o dia amanhecer De noite linda vamos ter Amando, beijando, assim nós viajaremos E juntos pra sempre iremos viver Amando, beijando, assim nós viajaremos E juntos pra sempre iremos viver Estou feliz no trem que segue para o interior Feliz porque comigo vai o meu amor E o trem só chega quando o dia amanhecer De noite linda vamos ter Estou feliz no trem que segue para o interior Feliz porque comigo vai o meu amor E o trem só chega quando o dia amanhecer De noite linda vamos ter Amando, beijando, assim nós viajaremos E juntos pra sempre iremos viver Amando, beijando, assim nós viajaremos E juntos pra sempre iremos viver Amando, beijando, assim nós viajaremos Chegando o sucesso na maneira aí Doi Serrano Amando, beijando, assim nós viajaremos Amando, beijando, assim nós viajaremos E juntos para sempre iremos viver Eu vim aqui pra cantar um planeirão E ver a prenda, dona do meu coração E ver a prenda, dona do meu coração Eu vim aqui pra cantar um planeirão Vamos dançar, minha gente, um valeão A noite inteira, delegaita e violão A noite inteira, delegaita e violão Vamos dançar, minha gente, um valeão Eu quero ver todo mundo no salão Pra ver quem dança mais bonito, um valeirão Pra ver quem dança mais bonito, um valeirão Eu quero ver todo mundo no salão No fim do bairro, me despeço e vou-me embora Atrotesito no meu pingo, estrada fora Atrotesito no meu pingo, estrada fora No fim do bairro, me despeço e vou-me embora Foi por causa dela que andei fazendo o que não devia Foi por causa dela que andei saindo fora do ar Foi por causa dela que andei bebendo mais da quantia Foi por causa dela que andei querendo até me matar Foi por causa dela que andei faltando nos compromissos Foi por causa dela que andei jogando o dinheiro fora Foi por causa dela que andei no meu serviço Foi por causa dela que andei o meu patrão me mandou embora Por ela fiz tanta coisa que não devia Eu fumei cigarro, caí no barco e bebi por cem Mas nem por isso eu adivinho que parei nela Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém Foi por causa dela que andei no meu pingo Foi por causa dela que andei nem bebo e nem fumo mais Porque percebi que se continuasse eu a perderia Por causa dela que decidi ser um rapaz E me falta pouco pra ser do jeito que ela queria E quando os amigos que nos rodeiam vem perguntar Por qual motivo que decidi mudar tanto assim Eu não me envergonho e logo respondo o que foi por ela E que foi com ela que eu aprendi a gostar de mim Por ela fiz tanta coisa que não devia Comei cigarro, caí no bar e bebi por cem Mas nem por isso eu admiro que falem dela Vou ficar com ela, porque sem ela eu não sou ninguém Estou sofrendo tanto por esse amor Não dá pra segurar essa minha dor As flores que eu mandei pra ela, ela jogou fora A carta que eu escrevi, ela nem respondeu E a mensagem que eu mandei pra ela, ela apagou E o telefone, ela não atende quando sabe que sou eu No bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pinga pra acalmar meu coração Estou sofrendo tanto por esse amor Não dá pra segurar essa minha dor Não dá pra segurar essa minha dor E a mensagem que eu mandei pra ela, ela apagou E o telefone, ela não atende quando sabe que sou eu No bar da esquina, vou afogar a minha dor Oh, bebê pinga pra acalmar meu coração E o telefone, ela não atende quando sabe que sou eu E o telefone, ela não atende quando sabe que sou eu Eu sei que aguento e até me acostumo com a sua ausência Mas não vai ser fácil viver outra vida sem o teu carinho Agora eu sei que o meu sentimento foi mais que aparência Pois mesmo vivendo entre tantas pessoas me sinto sozinho O nosso passado não era perfeito O nosso passado não era perfeito, mas foi tão bonito E até agora não posso entender porque chegou ao fim E já esqueceu tudo quanto vivemos Eu não acredito Por isso eu sei que a todo momento vai lembrar de mim A nossa história da tua lembrança eu sei que não some Música Vão ficar marcados os nossos momentos de felicidade Música Mesmo que não fale, tente e vou esquecer o meu nome Música Se eu ainda vivo no teu pensamento Meu nome é saudade Música Música Eu sei que aguento e até me acostumo com a sua ausência Mas não vai ser fácil viver outra vida sem o teu carinho Agora eu sei que o meu sentimento foi mais que aparência Música Pois mesmo vivendo entre tantas pessoas me sinto sozinho Música O nosso passado não era perfeito, mas foi tão bonito Música E até agora não posso entender porque chegou ao fim Música Que já esqueceu tudo quanto vivemos Eu não acredito Por isso eu sei que a todo momento vai lembrar de mim Música A nossa história da tua lembrança eu sei que não some Música Vão ficar marcados os nossos momentos de felicidade Música Música Mesmo que não fale, tente e vou esquecer o meu nome Música Se eu ainda vivo no teu pensamento Meu nome é saudade Música A nossa história da tua lembrança A nossa história da tua lembrança eu sei que não some Música Vão ficar marcados os nossos momentos de felicidade Música Mesmo que não fale, tente e vou esquecer o meu nome Música Música Se eu ainda vivo no teu pensamento Meu nome é saudade Música 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 Eu nasci pra te amar Música Você é a minha paixão Você já fez a morada Dentro do meu coração Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me faça sofrer Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me faça sofrer Eu nasci pra você Eu nasci pra você Nosso amor Te amo demais Mas não me faça sofrer Eu nasci pra você 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 Mas não me faça sofrer Música 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 Quem quiser saber Quem quiser saber seu nome Não adianta me perguntar É ciúme É ciúme que eu tenho De alguém querer te amar É ciúme É paixão É amor É ilusão É ciúme É paixão É amor Que vem do coração Música Quem quiser ver seu retrato Não me peça É ciúme É ciúme É ciúme É ciúme Que eu tenho É por isso Que eu não mostro É ciúme É paixão É amor É ilusão É ciúme É paixão É amor Que vem do coração Música 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 Para alguém Para alguém viver feliz É ciúme É ciúme É paixão É amor É amor É ciúme É paixão É amor Que vem do coração Música Eu te quero tanto Mas você tem outro E não vive bem Sei que me quer tanto Mas vive com ele É infeliz também Ficar com você Ficar com você E nunca te perder É o que eu sempre quis A nossa paixão É a maior razão Pra gente ser feliz Então deixe dele Que eu deixo dela Então deixe dele Que eu deixo dela Então deixe dele Que eu deixo dela E fico com você Eu te quero Eu te quero tanto Mas você tem outro E não vive bem Sei que eu também Sei que me quer Sei que me quer tanto Mas vive com ele É infeliz também Ficar com você Ficar com você Então deixe Então deixe dele Que eu deixe Que eu deixo dela Que eu deixo dela E fico com você Então deixe dele Que eu deixo dela Então deixe dele Que eu deixo dela E fico com você Chora, 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 Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, 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 Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar Um coração magoado Não consegue disfarçar Uma dor que dói no peito Uma vontade de chorar Mas às vezes é preciso Mas às vezes é preciso Não se deve segurar E brilhar E brilhar mais um sorriso Depois de desabafar Chora, 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 Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, 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 Carolina Esse choro é bom de chorar Esse choro é bom de chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar Quando tem vontade de cantar Chora, 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 Carolina Chora, 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 Carolina Canta, 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 Carolina, quando tens vontade de cantar Chora, 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 Carolina, esse choro é bom de chorar Canta, 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 Carolina, quando tens vontade de cantar Também a felicidade, mexe logo no olhar Canta o coração da gente, canta em qualquer lugar Mas às vezes é preciso, não se deve segurar E brilhar mais um sorriso depois de desabafar Chora, 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 carolinho Esse choro é bom de chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Chora, 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 carolinho Esse choro é bom de chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Beijo no coração, Deus abençoe todos vocês Já cantei a cana verde Fandango e o currinho Já cantei a cana verde Fandango e o currinho Ouvir alfado e o malhão Cantei a chula do vinho Ouvir alfado e o malhão Cantei a chula do vinho É assim que se arrebenta a festa E nunca cantar sozinho Já cantei mulher bonita Também cantei mulher feia Mulher baixinha faz pita E a mulher alta tonteia Mulher baixinha faz pita E a mulher alta tonteia É assim que se arrebenta a festa A mulher alta tonteia A mulher alta tonteia É assim que se arrebenta a festa A mulher alta tonteia A mulher alta tonteia Já brindei com vinho verde E com vinho da madeira Já brindei com vinho verde E com vinho da madeira Não perco um copo de tinto Um porto é bagaceira Não perco um copo de tinto Um porto é bagaceira É assim que se arrebenta a festa E aumenta a fogueira É assim que se arrebenta a festa E aumenta a fogueira Mandei a sardinha assada Pra este pobre ladrão Mandei a sardinha assada Pra este pobre ladrão Que a mulher já está laçada E o vinho já está na mão Que a mulher já está laçada E o vinho já está na mão É assim que se arrebenta a festa A dovinho amor e pão É assim que se arrebenta a festa Pago vinho amor e pão Música 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 Hoje eu liguei pra ela Ela não quis me atender Ontem nós brigamos muito E eu peguei pesado Disse coisas que não devia dizer Já estou preocupado Será que ela não vai voltar Eu não estou preparado Se o nosso amor acabar Deus me livre se esse amor chegar ao fim Deus me livre eu não quero imaginar Se esse amor sair da minha vida Vai ser difícil eu não vou me controlar Deus me livre chega me dá um arrepio Da cala frio e medo só de pensar Se esse amor sair da minha vida Vai ser difícil eu não vou me controlar Deus me livre se esse amor chegar ao fim Deus me livre eu não quero imaginar Se esse amor sair da minha vida Se esse amor sair da minha vida Outra bebida não vai me consolar Deus me livre chega me dá um arrepio Da cala frio e medo só de pensar Se esse amor sair da minha vida Outra bebida não vai me consolar De Porto Velho a Porto Velho Vou pesteir em Porto Velho Na capital de Rondônia Eu cheguei sem cerimônia Eu cheguei sem cerimônia Me misturei no piseio O forró tava animado Com a morena agarrada Eu mostrei que sou pandangueiro Sou pandangueiro Como eu gosto de dançar O meu destino é bailar Por este chão brasileiro Por este chão brasileiro O meu destino é bailar Como eu gosto de dançar Sou pandangueiro Um bailão em Cuiabá Na festa de São Benedito Foi lá que eu dancei bonito Foi lá que eu dancei bonito Um rasqueador, um beijo cheiro Com a Cuiabá na Noêmia Bebi cerveja boêmia E cachaça velha eu balei Sou pandangueiro Como eu gosto de bailar O meu destino é dançar Por este chão brasileiro Por este chão brasileiro O meu destino é bailar Como eu gosto de dançar Sou pandangueiro E lá no Paranazão Eu dancei uma tarde inteira Chote, tango e vaneira Num mate nem margeleiro Já fiz sucesso de novo E mostrei praquele povo Que eu sou pandangueiro Oh pandangueiro Como eu gosto de bailar O meu destino é bailar Por este chão brasileiro Por este chão brasileiro Como eu gosto de dançar Sou pandangueiro E lá no Rio Grande amado Admirei a garruxada Com uma loura aprendada Me atraquei no empremeiro Não engalei fogos de luxo Só se escutava os gaúchos Dizer viva o pandanguei Sou pandanguei Como eu gosto de dançar O meu destino é bailar Por este chão brasileiro Por este chão brasileiro O meu destino é bailar Como eu gosto de dançar Sou pandangueiro Despedi de Porto Alegre Dançando um som bem campeiro Pra Rondônia vir ligeiro A serviço do termino Com a Bolívia na faceira Eu dancei em Pimenteiras Lá na festa do divino Sou pandanguei Como eu gosto de bailar O meu destino é dançar Por este chão brasileiro Por este chão brasileiro O meu destino é bailar Como eu gosto de dançar Sou pandangueiro Alô, dois vizinhos Eita, coisa linda Alô, amigos de Francisco Beltrán Eita, coisa linda Eita, mas tá lindo demais Tão morrendo de saudade Depois que ela se foi Quem perde a cara a metade Fica sofrerindo por dois Meu olhar tá no horizonte Desde que ela partiu Se eu vejo de ontem Onde a minha boca não saiu Hoje eu vou molhar as palavras Nas minhas mágoas afogar Tô com o peito que é uma braça Fiquei mandando pra danar Hoje só volto pra casa Quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa Quando minha alma implorar Amiga! Eita, coisa linda Gosto de cerveja na mesa Para ligar o meu pranto Me traga logo dois copos Um pra ela, outro pro santo Quando a mara vai embora E só chega a solidão O peito de um homem chora Fiquei buscando o coração Hoje eu vou molhar caladas Nas minhas mágoas afogar Tô com o peito que é uma braça Me queimando, nada mais Hoje só volto pra casa Quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa Quando minha alma implorar Depois eu vou molhar caladas Depois eu li Quando a mara vai embora E tá chegando mais um sucesso Eu me criei arremendado Dormindo pelos galpões Perto de fogo Todo é chão Com os cabelo e com o maçado Quando a roupa é cidadão Aqui entre as chaleiras É quase no clara é o dia Eu pego no arreio Revenchando a estrelaria Quando uma saracura Vai cantando em puleirada Eis que eu tomei todo o som Pela noite Queita é revenchão Com outro cordilho Na boca da noite Me aparece um sorrir E me já apertou de casa Pra esticar qualquer pecado E é bem feio o indicamento, parceiro Eita coisa linda Vamos aqui, irmão Uma cama do que eu lembro Me acordo toda madrugada Escuto uma mão pelada A coar no banhada Eu me criei junto com o vaguá Com o mundo sistema antigo Comendo peijão mexido Com pouca graxa e sem sal E quando a roupa é cidadão Aqui entre as chaleiras Já quase no clara é o dia Eu pego no arreio Revenchando a estrelaria Quando uma saracura Vai cantando em puleirada Eis que eu tomei todo o som Pela noite Queita é revenchão Com outro cordilho Na boca da noite Me aparece um sorrir E já apertou de casa Pra esticar qualquer pecado A no centro do capão Ou sofrer o ar do iambuá Numa trincheira Um jacu Queita espanta O meu cavalo No meu poito Até o instalo Eu sigo Me atando em pereada Com uma pêndice desconfiada Tudo assusta O meu cavalo Quando eu rompo esse ladrão Aqui entre as chaleiras Já quase no clara é o dia Eu pego no arreio Revenchando a estrelaria Com uma saracura Vai cantando em puleirada Esque eu tomei todo o som Ela não vi queita Revenchão Por outro cordilho Na boca da noite Me aparece um sorrir O meu cavalo E já apertou de casa Pra esticar qualquer pecado O meu cavalo O meu cavalo O meu cavalo E já apertou de casa Eu te amo Eu te amo O meu cavalo E já apertou de casa Mais um sucesso chegando aí Aquela dos olhos negros Quando olho em teus olhos Todo meu corpo palpita Eu queria dar um beijo Nessa boquinha bonita Quando olho em teus olhos Todo meu corpo palpita Eu queria dar um beijo Nessa boquinha bonita Aquela dos olhos negros Que deixa louco Pra ela quero mandar As mais lindas rosas Em uma carta dizendo As mais lindas coisas Aquela dos olhos negros Que deixa louco Quando olho em teus olhos Todo meu corpo palpita Eu queria dar um beijo Nessa boquinha bonita Quase morto de desejo Tem que estar entre teus braços Escutar que um dia me diga Vida minha te quero tanto Aquela dos olhos negros Aquela dos olhos negros Que deixa louco Aquela dos olhos negros Me deixa louco Eu queria ser amado Eu queria ser amado E acariciar te toda E dizer no teu ouvido Que tem um coração Que te ama Aquela dos olhos negros Que deixa louco Que deixa louco Que deixa louco Pra ela quero mandar as mais lindas rosas Deu uma carta dizendo as mais lindas coisas Aquela dos olhos negros me deixando louco Aquela dos olhos negros me deixando louco Pra ela quero mandar as mais lindas rosas Deu uma carta dizendo as mais lindas coisas Aquela dos olhos negros me deixando louco Obrigado, gente! Ai, como eu quero encontrar um grande amor Que me dê valor e que me ame de verdade Eu já sofri, eu já paguei um alto preço E eu mereço encontrar a felicidade Eu já sofri, eu já paguei um alto preço E eu mereço encontrar a felicidade Esse amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o seu calor Adormecer na dozunda dos teus beijos E amanhecer me chamando de meu amor Esse amor que eu pretendo encontrar Esse amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o seu calor Adormecer na dozunda dos teus beijos E amanhecer me chamando de meu amor Um grande amor na vida eu preciso encontrar Me entregar e entregar Me entregar de corpo, alma e coração Quero sentir a magia de amar E me queimar no fogo louco da paixão Quero sentir a magia de amar E me queimar no fogo louco da paixão Esse amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o seu calor Adormecer na dozunda dos teus beijos E amanhecer me chamando de meu amor Esse amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o seu calor Adormecer na dozunda dos teus beijos E amanhecer me chamando de meu amor E amanhecer me chamando de meu amor E amanhecer me chamando de meu amor Cada vez que eu te vejo Pelas redes sociais A vontade aumenta mais Demandar-te um recadinho Preciso me declarar Que sonho um dia em te dar Meu amor e meu amor Meu amor e meu carinho Tenho te amado Ter curtido Te acompanhado Te acompanhado Te seguido Porque eu sou o seu amor escondido Tenho te amado Ter curtido Te acompanhado Te seguido Porque eu sou o seu amor escondido Porque eu sou o teu amor escondido E o meu pobre coração E o meu pobre coração Sinto que ele bate mais Por esse amor escondido Tenho te amado Eu muito tenho sofrido Porque eu sou o seu amor escondido Tenho te amado Ter curtido Te acompanhado Te seguido Porque eu sou o teu amor escondido Tenho te amado Ter curtido Te acompanhado Te seguido Porque eu sou o teu amor escondido Me sinto perto de ti Você tão longe Você tão longe de mim Por que tem que ser assim Eu vivo me perguntando Você se lhe relance Por que no nosso romance Só eu quem estou amando Tenho te amado Ter curtido Te acompanhado Te seguido Porque eu sou o teu amor escondido Tenho te amado Ter curtido Te acompanhado Te seguido Porque eu sou o teu amor escondido Que eu sou o teu amor escondido Hoje vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Como um dão de solidão Eu juro que me arrependi Eu juro que me arrependi Basta você perdoar Não aguento esta saudade Esse amor Esse amor vai me matar Esse amor vai me matar Se não briga comigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama perdoa Se você ama perdoa Vê se não briga comigo Se você ama perdoa Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Me espere no portão Coração desarrumado Coração desarrumado Como um dão de solidão Eu juro que me arrependi Eu juro que me arrependi Eu juro que me arrependi Basta você perdoar Não aguento esta saudade Esse amor Esse amor vai me matar Sou um passarinho que voa Querendo voltar pro ninho A escuridão da noite Bem longe Bem longe dos teus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama perdoa Vê se não briga comigo Se você ama perdoa Eita, chegando mais o seu Zé Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Meu amor, não se esqueça de mim Por favor, diga de sim Eu não consigo esquecer você Ouça, meu bem, o que vou lhe dizer Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Quero você, quero você Quero você, quer você Quero você, quer você Quero você, todinha pra mim Meu amor, só uma condição Pra eu poder fazer você feliz Quero ser como no seu coração Você é a coisa que eu sempre quis Quero você, quer você Quero você, todinha pra mim Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Quero você, todinha pra mim Quero você, todinha pra mim Não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar Vou achar na madrugada Encontrar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Não existe amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou viver de bar em bar Vou achar na madrugada Encontrar outra paixão Esquecer a paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Conviver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar, conviver com esse amor Aquela rua não é mais a mesma rua Ficou tão diferente desde que você mudou E aquela casa não é mais a mesma casa Agora é tão triste, sinto falta de você E quando olho pra janela e não te vejo Sinto falta e desejo de um amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Você é a menina que nasceu só para mim Me lembro ainda do bilhete carinhoso E você me escreveu quando eu te conheci Você dizia que me amava e me adorava Dizia que queria ser a minha namorada Eu aceitei e contente então fiquei Você é diferente das outras que eu conheci Cabelos louros, lábios cor de rosa Você é uma rosa que nasceu no meu jardim Hoje eu me sento no murinho lá da rua Onde você passava toda hora pra me ver Desconfiada com medo de seus pais Seus olhos me olhavam mas fingiam não me ver E quando eu olho pra janela e não te vejo Sinto falta e desejo de um amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Você é a menina que nasceu só para mim Coisa linda demais Coisa linda demais Coisa linda demais Seus olhos me olhavam respeito